Chegou o dia, esse dia tão esperado, esse dia tão sonhado, tão preparado. Todos nós estamos aqui para testemunhar este vosso momento, este momento de amor. Porque são duas vidas que um dia se encontraram, são dois caminhos que também se encontraram e duas histórias, que hoje decidem ser aqui uma única história, uma única vida, percorrer um único caminho. Patrícia, a tua missão, a tua realização pessoal e o teu tudo dependem unicamente de uma coisa a partir de hoje, é fazer o Mikael feliz. E você, Mikael, a tua missão, a tua realização pessoal, a tua alegria dependem unicamente de uma coisa também, que é fazer a Patrícia feliz. Eu, Mikael, te recebo, Patrícia, por minha esposa. Te prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. Sejam felizes. Que vocês vivam este dom que vocês estão recebendo hoje, que é o dom do sacramento do matrimônio. E, principalmente, que Deus vos abençoe e vos abençoe em abundância. Em abundância. Que você me colocam no peor para o que me saiba por a boca. New style, new flow. Everybody wants to know. Esta chica rocking fuerte. Calmate, chiquito, que me viene para ti. Nente. Ah, ah. Dame un poquito más. Ah, ah. Come, baby, shake your hand. Ah, ah. Dame un poquito más. Ah, ah. Come, tell me who is in the... Wow!